Muito legal né, Fly or Die. Ah, o cara virou um pato, velho. Ah, eu não como. Olha o cachorro, cara. Tem um cachorro, mano. Como é que pode? Tem que comer um cachorro, velho. Tá maluco. Fly or Die. Salve, salve galera. Aqui é o Raul. Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês. O Gamefly or Die tá carregando aqui, já tá chegando. Ele é um ponto IO, só que em 2D, certo? Que a gente começa com um besourinho e vai crescendo, mano. Vamos que vamos. Come coisas borda verde, fuja de coisa de borda vermelha, não se esqueça de beber água e use as habilidades especiais. Tente evoluir pra ser o mais forte. A gente vai virar a morte? Tá bom então. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Eita, teste grátis, conheço a kickbox, toque, insira, apelido, insira, apelido, house. Vamos lá, como jogar? Não, só quero jogar. Tá na Europa? Nossa, América do Nordson. Vamos para a América do Nordson. Eita, vai carregar tudo de novo. Vamos ver como é que esse aqui é, esse IO aqui. É um IO, 2D, mano. Toque, bora. Insira o apelido. Insira o apelido. Nossa Senhora, velho. Nossa, o que é isso aqui? Ai, caramba. Tem que comer a frutinha. Come a frutinha, come a frutinha. A frutinha eu como a frutinha. Ai, caramba. Tem uns bichos aqui, mano. Tem uns bichos, muitos bichos. Muitos bichos. Volta aqui, volta aqui, mosquinha. Começa com uma mosca, galera. Ai, ai, ai. Eu não consigo comer nada, velho. Você acha que eu não como isso ainda, não? O que é isso aqui? Um porquinho? Aqui, aqui, aqui. Um cocôzinho. Aí, 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 aí. Nossa, por que eu voei? Não, é pra voar não. Deixa eu comer esse cocô. Aí, comi o cocô. Tem um cocô aqui num porquinho. Ai, ai, ai. Ai, tem uns bichos aqui. Tem uns bichos aqui. Nossa, nossa, nossa. Aí, aí, aí. Come, 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 come. Come, 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 come. Nossa senhora, velho. O bicho tá abelha aqui, mano. Tá abelha aqui, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta aqui, mano. Isso, 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 isso. Come, 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 come. Sai daqui, abelha maldita. Nossa, você tá comendo porco. Nossa, eu virei uma borboleta linda. Maravilhosa, mano. Olha que borboleta maravilhosa. Deixa eu comer o verde. Aqui, a flor, a flor, a flor, a flor. Come a flor. Sai fora, sai fora. Isso, 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 isso. Come a flor, come a flor. Come a flor, mano. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, o bicho tá querendo comer. Sai fora, mano, sai fora, mano. Sai fora, sai fora, mano. O que que eu virei? Nossa, tem um bicho, tem um bicho. Nossa, tem um. Ah, caraca, mano. Ali, bela, velho. Sai, mano. Deixa eu beber água. Ui, 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 aranhão aqui, mano. Aranhão é gigante. Olha, mano, que da hora. Sai daqui. Ah, abelha, velho. Nossa, tem um monte de inseto, velho. Vida de inseto, galera. Deixa eu pegar. Sai daqui, mano. Ali, bela, mano. O que que é isso? Ah, me matou, mano. Nossa, virou um pediô. Que isso da questão? Aí, eu voltei com a borboleta. Deixa eu pegar aqui o casulo. Meu Deus. Ei. Ei, come. Come. Come, 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 come. Eu tô comendo, mano. Ai, não me solta, mano. Eu já tô morrendo, velho. Olha isso. Tem um monte de bicho ali atrás da moita, velho. A moita tá moitada, velho. Ah, agora eu vi um zika vírus. Pela madrugada tem um jacaré ali, mano. Tem um bagulho muito grande ali, mano. Que que é aquilo ali? É um pterodátilo, mano. Olha o pica-pau. Olha o pica-pau. Ele é mosquito da dengue, galera. Mosquito da... All right. Bom, bom. Aceito. Aceito morrer pro jacaré. Skip. Vamo lá. Vamo lá. Ai, virei a borboleta. Borboleta. Aqui, aqui, aqui. Volta, 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 volta. Isso. Isso aí. Virei o bichão agora. Vamo lá. Vamo, vamo. Vamo procurar comida. Aqui o porquinho, porquinho. Eu como o porquinho. Volta, mano. Nossa, é muito louco isso aqui. Cadê eu? Cadê eu? Eu tô em 60 e 64, velho. Vamo lá. Porco, 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 porco pine. Porco pine, porco pine. Porco pine, porco pine, porco pine. Ai. Meu Deus. Meu Deus, come aí o porquinho. Come aí o porquinho. Caraca, mano. Difícil comer, hein? Sai, cocô. Ah. Tem que botar a cabeça. Mano, os bichos, todo mundo querendo comer o porco, mano. Nossa senhora. Vou dar com a mordida final. A mordida final aqui, ó. Ai, virei uma abelhinha. Puts, agora sim. Agora eu tô, agora eu tô feroz, velho. Tome. Aham. Dá um coraçãozinho. Eu sou o house do coraçãozinho, velho. E aí, pinguino? O que que é isso aqui? Tem uns bichos aqui, velho. Nossa senhora. Tá muito gelado isso aqui. O que que passa aqui? Por que que tem aqui? Deus. Você come... Você come... Caraca, mano. Como fruta, pedi outro e pica-pau. E como também é esse... Esse... Esse bagulho roxo aí, azul aqui, ó. Um bicho gigante, velho. Nossa senhora. O pau tá cantando ali, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê o pedioto? Ali, ali, ali. Ali, ó. Ó o ninja. Ó o ninja. Ha, ha, ninja. Ninja, gira, velho. Que ninja. Ah, ninja. Ninja. Nossa, o piderodátilo matou ele, velho. Caraca, você tá maluco, velho. Nossa. Comi frutinha. Berry. Nossa, olha ali o chikungunya, velho. Sai fora, mano. Você tá maluco. Galera, ponto aí. Aqui, ó. Fly or die, galera. Muito legal, né? Fly or die. Ah, o cara virou um pato, velho. Ah, eu não como. Olha o cachorro, cara. Tem um cachorro, mano. Como é que pode? Quem é que come um cachorro, velho? Tá maluco. É, velho. Como, 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 como. Mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia. Mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia. Ui, ui, ufi, ui, uf, ui, uf. Eu quero virar ali, belo. Ui, eu quero ter uma dona morte, velho. Meu Deus, olha aqui. Nossa, tem uma dona morte, velho, no server. Meu Deus, saia daqui. Saia daqui. Tô morrendo. Ai, mano. Ai, eu não consegui virar a chikungunya, velho. Ó, voltei aqui. Com a abelhinha. Vamos ver se a gente consegue ir pro próximo nível, velho Sua abelhinha abelhosa, velho Vambora Aqui, 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 aqui Olha a cobra, tem uma cobra, velho Meu Deus, ela tá vindo pra cá, mano Meu Deus Olha aqui, ó Olha o pobre Ué, por que que eu não tô comendo ele? Por que que ele tá no Miss? Ah, que viagem, velho Não sei como que gasta a habilidade Vem aqui que eu quero utilizar a saqueira Ai, tá dando Miss, velho Por que que ele tá no Miss? Não sei qual que é a habilidade Tem que depois ver na tela de introdução Qual que é o que dá a habilidade Vocês já jogaram esse jogo, galera? Diga aí, diga aí, diga aí nos comentários Se vocês já jogaram Se vocês gostam Se vocês querem Apoiar uma série desse game aqui Pra gente ir evoluindo Ver até onde a gente chega E me digam aí Que que dá pra fazer mais, cara Ó, pica palma Será que eu como? Eu como o Joaninha Joaninha, Joaninha Tem um monte aqui, ó Caramba Ai, caramba É difícil, galera Tem que pausar aqui em cima Nossa, quase que eu como um pedioto Vou cair aqui Vou cair aqui Ai, Jesus 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 Ó, pedioto Ó, pedioto Querendo comer pão Ai, mano 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 O que foi isso? Esse bicho me lascou, velho Vamos lá Vamos continuar com a libela Hum Ai, ai, ai Perdão Pronto Aí Grabe, 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 grabe Agarrei Agarrei Nossa, tem dois patos ali Querendo sair ali Não consegue Eu queria entrar ali Pra comer o bicho ali, mano Ah Ai, meu tio Aí, ó Isso Com a minha juninha Vamos ali, vamos ali Vamos pegar esse cara aqui Não, deixa eu pegar Se eu pegar aqui, mano Ih, borboleta, mano Deixa eu pegar a borboleta, mano Sai, porco Nossa Nossa Caraca, mano Eu tô saindo do mapa, velho Meu Deus do céu Fui pro outro mundo, velho Pus nuvens Oxê Oxê Por que que eu tô parado ali? Nossa Tem algum bicho aqui me enquatando, velho Não é possível, velho Tem algum bicho ali, velho Meu Deus Por que que eu tô travado aqui, cara Meu Jesus Cachajoso Ali, abri a borboleta Vamos ali, vamos pegar a borboleta Peguei a borboleta Borboleta E a borboleta Estamos fatiando a borboleta Que ninguém vai virar Ninguém vai virar Ninguém vai virar Vamos lá, vamos lá Vamos pegar essa borboleta aí Level up Vira, eu pedi outro, fi Ixi Como cobra e castanha Puta, eu tô ferrado, mano Nunca vi esse negócio da minha vida Cobra já vi Nossa, deu chupa cabra ali, velho Cês viram? Me Cara, cobra e castanha Castanha aqui, castanha aqui E aí, os pombos Sai daí Sai daí Sai daí Ih Empresa ali Vai ter que comer pão Deixa eu descer aqui Deixa eu ver Tem pão aqui, ó Sai aí Nossa senhora Nossa senhora Não consigo sair Ah, aqui Eu já entendi As nuvens são tipo É... Como fala? É... Nossa, tem um peru ali As nuvens são tipo É... Nossa, a caverna Esconderijo Vai ter um ratinho aqui Ixi A teia de aranha A teia de aranha A teia de aranha A teia de aranha Nossa senhora Deixa eu comer esse pão aqui, mano Ui, 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 ui Vamos lá Pedi outro Vamos lá Oba, que delícias Delícias Tô 114 Será que um dia Eu consigo chegar em primeiro, galera? Alguém aí Alguém já jogou? Deixa seu comentário Já conseguiu chegar em primeiro? Vamos lá, ó A teia azul daí, ó Ui, 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 ui Deixa eu passar pro outro lado Ah, já era Já era Nossa, aranha veio Vem seca, velho Nossa, já era, mano Pedi outro Não aguento não, velho Tá maluco Ah, o pato, mano O pato Vai lá, pato Vai lá, Murilo Ó, o Murilo Ele vai lá na aranha Ele vai fritar a aranha Vai lá e fritar a aranha Lá, Murilo Eu vou comer um pãozinho aqui Tá ligado? Porque eu gosto Ah, comi um pãozinho inteiro, Murilo Murilo tá fugindo de algum predador Lá em cima, lá Algum bicho Acabou comendo Ah, é o Chupacabra, ó Tá vendo? Você foi envenenado Você precisa beber água Chupacabra Ô, dragãozinho Bebi Ah, morri Morri pro JD Nossa, o Chupacabra Fica surtando Bosta nos outros Lá Galera É isso aí Certo? Um pouquinho de Fly or Die Um vídeo curto Pra ver se vocês gostam Se vocês gostaram A gente vai jogar mais E vai tentar chegar Na cadeia alimentar No topo da cadeia alimentar Deve ser esse bicho aqui O mais feroz de todos Tá com cara de maluca lá Certo? Deixa aí os seus comentários Fala se vocês já jogaram Se vocês gostam Se vocês querem mais vídeo Enche a barra de like Certo? Pra mostrar que vocês curtem E é nóis galera Vejo você no próximo vídeo Grande abraço E valeu